Olá, pincelos e tesouras, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Eno Vídeo e hoje eu vou falar aqui pra vocês de dois aplicativos para Android. Lembrando que eu posso fazer então um vídeo com aplicativos para iOS somente, né? Esses aqui eu nem sei se tem, mas pra quem quer revisar para o Enem, sim, eu já fiz um vídeo então com dois jogos pra você praticar o Enem ali fazendo questões. E aqui são dois aplicativos, eu peguei somente dois, gente, porque tem muitos apps. E esses aqui eu achei que eles estão bem completos e organizados, tá? E que vão te ajudar a organizar os seus estudos, também a treinar, fazer esse simulado, né? E também ver vídeo aula, tem tudo dentro desses aplicativos pra quem tá aí na reta final, mas também quem já quer se preparar pro ano que vem, quem sabe, né? Mas não deixe de me seguir nas redes sociais que aparecem aqui abaixo também, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já e dá uma olhadinha. Então eu vou deixar na descrição o link do outro vídeo lá com os jogos que são bem mais divertidos pra quem quer praticar pro Enem que já tá chegando, né? Então o primeiro aqui é o Revise App, tá? Nos dois aplicativos aqui você precisa criar uma fontinha lá, mas é rapidinho usando sua conta do Google. O Revise App esse que é muito conhecido, mas ele não é 100% gratuito, tem uma versão paga ali, tá? Tem promoção e não é caro, tá, gente? Não vou mostrar o preço aqui não, mas não é caro. E esse aqui ele tem tudo, tá? Então tem aqui pra você estudar, comprar as redações. Aqui em Minha Conquistas, quando você vai praticando, né? Fazendo exercício, você vai aparecer lá depois. Tem o desafio do dia ali, ó. Dá pra ver qual é uma pergunta, todo dia vai aparecer pra quem já tá, né? Há mais tempo, mas agora na reta final você tem que responder mais do que uma. Aí você responde. Vê se você consegue bater o desafio. Eu não acertei, 21% somente dessas pessoas acertaram. Então dá pra ver se você errou e muita gente acertou, quer dizer que você tá mal. Mas se todo mundo errou e você também errou, quer dizer que tá todo mundo mal. Mas aí, redações aqui você pode estudar também com diferentes temas. Então aí, tipo, isso aí no outro aplicativo também tem como você ver. Aqui a gente não sabe o que vai cair. Muita gente, ah, vai cair o quê? Não tem, só na hora lá você vai ver. Então aqui você vai praticando, vendo como é que temas que caíram, como é que foi tratado. Outras redações pra você praticar. Redação, gente, é uma coisa que tem que praticar muito. No app só não vai ser suficiente, tá? Isso aí já digo, tem que escrever, infelizmente. Pra isso tem grupo, tem curso também, né? Mas você pode fazer sozinho também em casa, fazer umas redações. Pedir pra alguém olhar da família ou um professor. Aqui, macete do dia, ele manda. E aqui embaixo você tem as disciplinas. As disciplinas separadas por disciplina mesmo, tá? E daí aqui você consegue ver. Se você clicar, por exemplo, biologia. Qual que é a parte de natureza no começo? Aí aqui você tem os assuntos. Pra você revisar. Ok? E aí você vai vendo se você revisou ou não. Aqui tá a medalhinha. Aí microbiologia. Aí tem um resumo aqui. Pra você revisar. E no final tem. Você pode marcar como revisado. Aqui no caso, quem não é pro não tem isso, né? E aqui no final tem a pergunta. Que aí você vai fazendo. Pra poder ir revisando. Então aqui, ao mesmo tempo que você estuda. Você vai respondendo, testando o seu conhecimento. Nos jogos. O legal dos jogos é que você tava com foco ali em testar seu conhecimento. Aqui no Revise App você mistura os dois. Respondi. Há cinco questões. Posso finalizar. E daí você vê quantas. Nossa, eu consegui fazer três de cinco. Chutando total. Uma propagandazinha. E aí você pode ver as respostas aqui. Ok? Ah, mas não soprou. Aí pode refazer o teste de qualquer coisa. Então o legal daqui é que o conteúdo vem já todo dentro do aplicativo. E você consegue, à medida que você vai estudando. Fazendo, testando o seu conhecimento. Mas aí clicando no outro ícone aqui do lado. Você tem só exercícios. Com questões. Aí você pode botar em modo aleatório. Vai vir tudo que é coisa. Ou escolher um tema preciso. Que você precisa praticar mais. Tem até como escolher a dificuldade. Aqui eu mostrei. Tem fácil. Médio é difícil. Mas só pra pro também. Novamente. Coloca aleatório. E daí vão vir questões aleatórias pra você responder. Você pode ir fazendo. Acertou? Nossa, gente. Eu tô com a sorte. No vídeo do jogo eu não consegui acertar um. E lá ainda parei pra pensar. Aqui errei. Errei. Aí tem como rever a questão. Vou pular pra próxima questão. Então é legal porque tem tanta parte de estudo já com exercícios. Aí aqui voltando você consegue ver no histórico. Só quem é pro também. Consegue ver quais questões você fez. Que você errou. Que você acertou no seu histórico. Mas pra quem quer estudar sem pagar nada. Esse aqui também existe. Tem um aplicativo também. Que é o aplicativo do Amigo Edu, gente. Que é o Preparaê. Pra você se preparar. Gente, é tanto pra Enem quanto pra vestibular. Na verdade, né? Que é bem parecido com o conteúdo. Então aqui no Amigo Edu é um pouquinho menos colorido. Mas tem muita coisa também. É muito bem organizado. Então aqui na primeira parte eu tô no desempenho. Que eu veria que eu acertei. Eu não e tal. Eu não fiz nada. Então não tem nada. Mas aqui no aplicativo do Preparaê. Que é do Amigo Edu. Lembrando, Amigo Edu. Esse programa de bolsa, gente. Que você consegue bolsa de estudos aí. De até 80% de desconto. Em diversas instituições aí. Tanto presencial. Quanto à distância, tá? Acesse aí. Pensando hoje. .com.br Barra. Amigo. Traço Edu. E usando esse link. Você vai receber um desconto na sua taxa de matrícula. Da taxa de bolsa, no caso, né? Mas vamos lá. Tem bolsa em várias faculdades. Dá uma olhadinha lá. Que você consegue os descontões. Dá pra fazer a faculdade bem mais barata. Mas aqui no aplicativo do Amigo Edu. Você tem o desempenho. Mas você tem as matérias. Pra você poder revisar e responder, tá? Então aqui, tipo. Você clica em matérias. Estão todas lá. E ali o númerozinho. Que tem 0 de 490. 490 é o número de questões que tem. Aí eu clico aqui. Eu tô vendo aqui. Que tem tipo 5 questões sobre divisibilidade. Então o legal. Só vou botar aqui. É que tá tudo separado por tema também aqui. Tá certo? Assim como o do Revise App. Isso que eu acho legal. Não tá tudo jogado lá. Nem separado por ano do Enem. O que não interessa muito no final. Se foi ano passado ou retrasado. Tem questão que é irrelevante. Ah, data. Se foi há 10 anos atrás. Questão de matemática. Muitas vezes mudou com o tempo. Então aqui é por tema mesmo. Eu acho mais legal estudar sim. Porque aí você pode focar no que você tá tendo dificuldade. De visibilidade. Daí aqui você tem. Conteúdos. Recomendações de vídeo-aulas das melhores profissões do YouTube. Então enquanto no Revise App. Por isso que é legal você ter os dois. Você tinha muito texto, né? Pra você ler e depois fazer as questões. Aqui no Preparaê. Eles foram catando vários... Gente, YouTube é o mundo aí que tem conteúdo pra revisar pro Enem, né? O que tem de canal grande do Enem. Eu nem atrevo a fazer esse tipo de conteúdo aqui. E também professor dando aula de graça no YouTube. Então eles cataram e fizeram... Às vezes aqui tem um só, mas às vezes tem três, quatro vídeos pra um tema só. E aqui mesmo você assiste a vídeo-aula. Aqui vim de vídeo-aula. Quero de tema temática. Inscreva-se. Vem comigo. Olá. Seja bem-vindo a mais uma aula. Daí você assiste a sua aula aqui. Aí daí você vem aqui em questões. Você tem as questões pra responder. Você pode ou escolher responder uma questão ou botar responder exercícios. Ele vai pegar todas e fazer uma filinha com as cinco aqui no caso. Daí ele traz as questões pra você responder. E você escolhe uma resposta. E já sai... Já sai a resposta ali ao mesmo tempo. Então eu botei a resposta errada. E aqui traz a resolução aí embaixo. Então eu achei ele muito bem feito. O conteúdo muito bem elaborado. Aqui novamente, veio outra pergunta. Errei de novo. Já me traz a resolução todinha aqui. Então tem uma pergunta. A senhora pergunta é em 2009 esse. Aí tem uma resposta aqui. Se eu errei, ele traz a resolução toda explicada. Então você não fica só sabendo a resposta certa. Você sabe como foi que chegou nessa resposta. Como foi que chegou aqui. Ok. Daí o que eu acho legal. E daí você já fez o que você errou. Fica marcado. Pode continuar onde você parou. Ou voltar. Enfim. E daí tem aqui também redação. Que é o que eu falei do outro vídeo lá. Aqui tem um curso de relação gratuito. Mas isso aqui te leva pra uma outra página. Mas você tem aqui ó. Temas pra você praticar, né? No caso aí. E você pode estar também vendo redações que tiraram nota boas aqui no caso. Redações nota mil dos temas anteriores. Assim você se inspira. Tá certo? Daí tem também prêmios. Se você recomendar o aplicativo pra seus amigos usando o link que você vai receber da sua conta. Você vai ganhar uma correção comentada de redação. Então você vai fazer uma redação. Vai enviar pra eles. Eles vão te dar a correção pra ver se você tá bem ou não pra passar no Enem, gente. Esse aqui é o PreparaE que eu achei também bem legal. Aqui já entrou três erros. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Esses aí foram os dois aplicativos que eu achei mais legais. Tem vários. Pra revisar tem vários. Pra jogar não. Mas pra revisar tem vários. Se quiser eu posso trazer vídeo, uma lista com mais dois. Pra não ficar longo também. E mostrar um pouquinho mais em detalhe. Que cada um tem pra você poder se preparar aí pro Enem. É a última semana já. Mas quem não viu esse pra essa semana agora. Vai ver pro Enem na próxima edição que vai ter, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe de curtir. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos. Se tiver algum tipo de questão, dúvida, sugestão de vídeo, crítica, elogio, agradecimento. Pode deixar nos comentários. Não deixe de dar uma olhadinha na playlist aqui de Enem e vestibulares do canal. E muito obrigado pela audiência. Espero que eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!